Não é do Cajuru, é de Marco Antônio Vila, porque eu dou crédito. Nascer, viver e no STF, Supremo Tribunal Federal, morrer é um privilégio que nem todos podem ter. E haja privilégios nessa Suprema Corte. Gente, senhoras e senhores, vossas excelências, brasileiros que são nossas principais vossas excelências e patrões, num país que já teve no Rio de Janeiro juízes recebendo 600 mil reais por mês, 600 mil reais por mês, eu vejo aqui, 222 funcionários por ministro tem o Supremo Tribunal Federal. Eu vou repetir, 222 funcionários para cada um. Gente, os dentes são uma importância que tem de tratar, evidentemente. O Supremo Tribunal possui 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. Os auxílios que chegam a 15 milhões 780 mil reais, auxílio de moradia, por exemplo, ioga, massagem, oficinas de respiração. Tem cinco publicitários lá. Hã? Pra quê? Cinco. Agora vamos ao mais grave. Entre os centenas, porque são mais de cem, auxílios que possui o Supremo Tribunal Federal, quem aqui sabia que existe até o auxílio funeral no Supremo Tribunal Federal? Eu fico até pensando, quando que será que o Supremo Tribunal Federal vai usar esse auxílio funeral? Gente, pelo amor de Deus, se eu desrespeito a uma nação com quase 15 milhões de desempregados...